É um app. Ano, você devia baixar. É um desenho. É um app. É! É um desenho. Ponguinha! É um app que é um desenho, que veio de um app feita por desenhos. Eu não entendi. Posso falar que há respostas? A gente pode explicar. Pegamos os desenhos que você adora e pusemos num app. Pegamos o app que você adora e pusemos num desenho. É só pegar o app aqui e curtir o desenho. Entendeu? Tô! Que bom! Beleza!